foram apreendidas. A operação reuniu mais de 20 policiais. Os dois lados da avenida T63, no parque Anhanguera, em Goiânia, foram fechados pela Blitz. A ação da PM acontece na Semana Nacional de Trânsito. O objetivo é retirar das ruas veículos irregulares. Para isso, a polícia contou com a ajuda de um moderno equipamento. Esse aparelho, conhecido como autodetector, faz a leitura das placas dos veículos. Ele é capaz de informar se o carro é roubado, clonado ou se está com o IPVA em atraso. O policial na Blitz é avisado e o motorista parado. Na checagem dos documentos, a confirmação. Em carteira e sem o documento atrasado. Em pouco mais de uma hora de operação, 16 motos foram apreendidas e vários motoristas autuados. E o repórter Marcílio Velasco está na Praça da Nova Suíça e tem outras informações sobre a mega-operação da Polícia Militar. Boa noite, Marcílio. Boa noite, Mariana. A operação continua agora, também no período noturno, em seis pontos diferentes da cidade. Eu converso agora com o capitão Armando Nunes Bandeira, que é do Batalhão de Trânsito, para falar para a gente qual a importância desse aparelho que nós mostramos aí na matéria, se ele realmente ajuda no combate para identificar esses criminosos aí. Com certeza. É um aparelho de extrema importância, haja vista que ele identifica a questão do débito, o licenciamento atrasado do veículo, bem como se o veículo é furtado ou roubado, ou se tem alguma restrição judicial. Agora a gente teve no período da tarde um balanço, foram 14 veículos, Mariana, 20 motos apreendidas aí. Essa operação acabou percebendo também pessoas foragidas da polícia, por exemplo? Com certeza. A polícia militar, com essa operação coordenada pelo Batalhão de Trânsito, visa primeiramente a prevenção, bem como o combate à criminalidade. Nesses bloqueios, nós conseguimos detectar foragidos da justiça, veículos recuperados, roubados e furtados, apreensões de armas de fogo, como também apreensões de drogas entorpecentes. Uma pessoa foi presa? Uma pessoa foi presa, está sendo autuada nesse momento agora no 8º DP, foragido da justiça, artigo 157, o crime de roubo. Ok, obrigado pela participação. Voltamos com você ao estúdio, Mariana. Obrigada, Marcílio, pela sua participação.